Oi gente, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de fazer aula de introdução de caixa de transporte nessa família maravilhosa que possuem quatro gatos, dois cães, um filhote recém-chegado na família com seus dois, três meses de idade no máximo e uma cachorra adulta com seus 10, 12 anos aproximadamente. Tá? Os gatos já têm a toca deles, tá? A cachorra adulta e madura foi a primeira vez aos seus 10, 12 anos que entrou numa caixa de transporte, tá? E foi introduzida com sucesso, tá bom? O filhote também foi uma boa introdução. Os cães adoram toca, adoram caixa de transporte, tá? Isso é pra desmistificar aí que não tem idade, não tem raça e não tem sexo do cão. Todos os cães são animais de toca se viverem na natureza. Eles vão procurar uma toca pra dormir, tá gente? E o que a gente faz com as caixas de transporte é replicar esse cenário na rotina doméstica, tá? Um local seguro, tranquilo e que proporcione o descanso merecido, tá? Eu gosto de colocar um botão de liga e desliga no cão, ou seja, ele tem hora pra brincar, pra interagir, tem hora pra não fazer nada, tem hora do passeio e tudo mais, tá? Então, cães equilibrados e educados proporciona a vocês, a toda a família, uma companhia agradável, momentos únicos e uma vida social mais participativa, né? Onde vocês vão poder proporcionar o cão um equilíbrio, certo, meus queridos? Então, aula dada, realizada com sucesso, bora acompanhar o desenvolvimento dessa dupla aí. Beijoca! Tchau, 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 tchau.